Oi pessoal, bom dia a todo mundo. O Walter falou, eu sou o Patrick, sou membro do Diretório Nacional do Partido. Queria parabenizar a iniciativa e a realização desse seminário, muito importante. Acho que inclusive deveria ser algo que o partido como um todo pense em realizar ao longo desse período. Mas enfim, a Elap protagoniza isso, é muito importante. Queria começar destacando que o PT chega nos seus 40 anos, no momento em que o capitalismo passa a ter ciclos de crises globais cada vez mais frequentes, cada vez mais próximas. E bom, isso é um diagnóstico que muitos já vinham fazendo que aconteceria. Ou seja, a financiarização, a especulação, esse modo de produção e reprodução do capital, tende a manter e ampliar com cada vez mais frequência crises globais. Só que essa crise que a gente vive agora, que já se avizinhava que aconteceria, uma crise econômica do sistema, ela tem uma característica a mais. Agregou-se a ela uma crise sanitária. E percebam, o mundo já vivenciou outras crises, o capitalismo, outras crises econômicas profundas. O mundo já vivenciou outras crises sanitárias, outras epidemias e pandemias. Mas é a primeira vez em que nós vivemos uma crise deste modelo de capitalismo associada a uma crise sanitária. que nos coloca na condição que o Gebrim nos lembrou, que é de estarmos todos obrigatoriamente isolados. Nesse momento, se não um terço, metade da população mundial, está sob recomendação de isolamento. E isso, evidentemente, reduz em muito a capacidade de mobilização e de luta social. O que não quer dizer que ela não deva acontecer. Bom, mas esse é o desenho, né? É isso que se apresenta para nós. E, em casa, assim, lidando com essa situação, o que a gente tem que pensar muito é as possibilidades do mundo, neste momento de enfrentamento a essa dupla crise, mas também do mundo pós-crise. Porque, de um jeito ou de outro, a crise tende a ser superada. Ao menos a crise sanitária. E também a crise financeira, a crise econômica. Agora, de que jeito é que isso vai acontecer? Bom, o Breno tem falado, né? Já escutou ele falar pelo menos umas, duas ou três vezes, que é possível que a gente saia da crise igual ou pior do que quando entramos. Que o mundo pós-crise seja um mundo igualzinho ao que era antes, ou um mundo pior. E que só tende a ser melhor se as forças populares, se a esquerda lutar, vencer e derrotar em cada país as respectivas elites, burguesias e classes dominantes. Mas que isso é mais importante ainda para a superação da situação atual, se isso acontecer nos países centrais do capitalismo. Ou seja, se em países da Europa, se nos Estados Unidos, a classe trabalhadora conseguir, neste momento, derrotar as posições que hoje são hegemônicas. Posições de manutenção da política neoliberal, de manutenção do atual modo de produção. Só que o que a gente está vendo, né? O que está acontecendo nesses países, é que os governos de direita e os governos neoliberais estão, do jeito deles, eu vou simplificar, mas fazendo o que seriam passos à esquerda. Com passos à esquerda, eu quero dizer, fazendo políticas sociais de enfrentamento à crise. Ou seja, investindo grana, botando dinheiro na saúde, pagando salário, mantendo o emprego das pessoas. E a gente tem visto, inclusive, muitos figurões neoliberais e ultraliberais dizendo isso sem timidez. Bom, e ao mesmo tempo que isso acontece, a gente vê setores de esquerda não fazendo esse mesmo movimento. Na verdade, a gente tem visto, inclusive, muita gente com a preocupação maior em encontrar saídas para a crise sanitária e para a crise do sistema nos marcos do sistema, alternativas dentro do sistema, e não apresentando perspectivas, possibilidades, ideias de superação da crise ou das crises com uma mudança estrutural do sistema. E essa, inclusive, me parece ser uma das opções que têm crescido, ou têm tido vida, que pulsa aqui no Brasil, entre alguns setores da esquerda brasileira. Ou seja, apontar soluções para resolver, junto com a crise sanitária e de saúde, também a crise que já vinha se avizinhando do capitalismo, crise econômica. Bom, comparada nesse sentido, o PT, nosso partido aqui no Brasil, na minha opinião, tem a obrigação de apresentar para o conjunto da classe essa análise, ou seja, fazer esse diagnóstico. Dizer que o que está acontecendo no mundo nesse momento é uma crise profunda e que, nesta crise, durante ela, milhares ou milhões podem morrer, mas que, passada a crise, se deixar nas mãos da direita, da extrema-direita, milhões com certeza irão morrer. E as condições de vida da grande maioria da classe trabalhadora no mundo vai piorar muito, porque esse é o cenário pós-crise que se apresenta se nós não derrotarmos a direita e a extrema-direita. Aqui no Brasil, está muito evidente, os caras vão usar o álibi da crise para impor à classe trabalhadora aqui no Brasil um regresso nas condições de vida. Pior do que aquelas, eu, inclusive, acho, que eles já vinham implantando com as reformas. Veja, existia um objetivo muito nítido da classe dominante de reduzir ao máximo o custo da força de trabalho, de ampliar o desemprego, de reduzir as políticas sociais, de ampliar o lucro dos líderes capitalistas. Isso eles vinham fazendo por meio das reformas. Bom, nesse momento de crise, o jeito com que eles estão lidando, se dependesse do Bolsonaro, estava todo mundo contagiado agora e a gente cavando vala. Mas, bom, tem um setor da burguesia, um setor que, inclusive, defende a política ultraliberal e só está tentando se livrar do Bolsonaro, e, bom, passa por isso que foi colocado aqui as alternativas que eles estão construindo para manter o bolsonarismo sem Bolsonaro, mas é de chegar no momento pós-crise e dizer, olha, o que nós fizemos para enfrentar a crise nos obriga agora a fazer tudo isso, ou seja, rebaixar ao máximo o valor da força de trabalho, aumentar ao máximo a quantidade de desempregados e percebam, tem uma coisa que está acontecendo agora na crise que não pode fugir da ficar fora da nossa análise, que é o fato de que experiências estão acontecendo. Experiências de trabalho remoto, teletrabalho, EAD, a vida em torno dos aplicativos, aplicativo de entrega, de mobilidade, aplicativo de banco, ou seja, toda uma teoria, toda uma ideia de organização da vida social para reduzir os custos da produção está sendo testado agora de forma obrigatória, em razão do correto isolamento social. Mas o que disso funcionar, por exemplo, São Paulo agora, estava vendo, anunciou que ontem, a partir de segunda-feira, vai começar a institucionalizar as aulas EAD, à distância. E já era uma coisa que havia sendo discutido, inclusive, na Câmara dos Deputados, com projetos de homeschooling. Bom, agora está sendo colocado em prática e talvez funcione. Então, isso vai passar a ser uma política muito mais defensável por parte da direita de extrema-direita em período pós-crise. Nós não podemos deixar de apresentar que isso não deve acontecer. Bom, além disso, também falando nessa vida pós-crise, eu acho que o partido não pode deixar de falar isso para as pessoas, inclusive em espaços como esse, mas também de usar o tempo que tem nos grandes meios de comunicação para dizer, fazer esse alerta. E eu acho que esse alerta é uma palavra de ordem que mobiliza contra o governo Bolsonaro, inclusive contra o conjunto do governo Bolsonaro. falar que a direita vai entregar um país devastado e que devastará ou vai devastar ainda mais. Pós-crise, não sei se vai ser o cenário que a Eole falou dos quatro cavaleiros do apocalipse, mas pelo menos estalar os dedos que neutanos, eu acho que eles vão tentar fazer. Ou seja, existe uma política por parte do Bolsonaro que defende de eugenia, de tentar estalar os dedos e, bom, liquidar com um certo contingente da população. Essa é a saída de um setor deles. E, se nós não falarmos isso com essas palavras, o risco é de nós chegarmos durante esse período de enfrentamento à crise e em algum momento pós-crise sem apresentar uma solução e uma saída concreta para o conjunto da classe. É por isso, companheiros e companheiros, que eu concluo concordando com o Juarez logo no começo, que a gente tem que apresentar uma saída e que a palavra de ordem, ou seja, a ideia motriz em torno do que a gente tem que defender é o socialismo. Ou seja, a possibilidade e a perspectiva de defendermos com vigor, com contundência a necessidade de mudança do sistema está... Existe uma janela aberta. Existe a possibilidade de nós falarmos disso de um jeito muito compreensível para o conjunto da população. vamos pegar, por exemplo, como estamos trabalhando agora com o SUS. A gente tem falado todos os dias, um setor da direita tem falado disso todos os dias, que aqui no Brasil é uma política de saúde pública que vai permitir o enfrentamento à pandemia, à crise sanitária. Ou seja, é usar os leitos privados sobre gestão pública. É mais recurso público para a saúde pública. Bom, dizer isso desse jeito é, na minha opinião, algo que a gente não pode abrir mão de fazer e não pode ser tímido nesse sentido. E quando eu falo não ser tímido é dizer o seguinte, olha, são políticas de caráter socialista. Essa perspectiva é um outro mundo. Eu também sou receoso em falar que pós-crise o mundo vai ser outro diferente. Eu acho que não vai ser muito diferente. Mas o que nós temos que dizer, mobilizar, nossa ideia tem que se organizar em torno da perspectiva de que ele tem que ser diferente. Que o mundo que vai sair precisa ser diferente. Primeiro porque a possibilidade dessas crises serem cada vez mais frequentes é real. Segundo, que se depender da direita as crises cada vez mais frequentes vão piorar cada vez mais as condições de vida do povo. Ou seja, essa combinação é catastrófica. E, portanto, isso precisa ser expresso por nós de todos os jeitos o tempo inteiro. E, na minha opinião, é algo que não tem sido colocado como deveria. E, portanto, num espaço como esse com companheiros e companheiras, inclusive, de outras organizações e outros partidos me parece ser fundamental de reforçar. Porque o risco que está colocado agora é que eu concluo é, inclusive, a Luísa falou sobre a juventude, mas nós temos uma geração a gente falava nos governos do PT, que aquela geração que estava vivendo os governos Lula e Dilma, elas tinham como retrovisor os governos neoliberais. Elas tinham como retrovisor, não tinham, perdão, como retrovisor os governos neoliberais, elas tinham como retrovisor o próprio governo do PT. Agora, esta geração, essa geração, a juventude trabalhadora neste momento, ela está construindo uma outra referência, um outro referencial. Evidente que a grande imprensa, a grande mídia, todo mundo, o próprio bolsonarismo, despeja o tempo inteiro a leitura da sociedade, da história de que a culpa de grande parte do problema do mundo é nossa. Mas isso fica cada vez mais evidente que não se sustenta. E, neste momento, se nós não dialogamos com este setor da classe trabalhadora, que é a juventude, que é um dos setores mais tensionados pela crise, que vai pagar um dos preços mais, está pagando já, porque são os mais precarizados, são os que já estão desempregados, são os que já estão, inclusive, nas favelas, nas cidades de médio porte, perdendo seus empregos porque trabalham por aplicativo, ninguém está conseguindo, inclusive, comprar muita coisa, está pagando a conta. Então, dialogar com este setor é com este, esta forma de argumentação, porque, se não for, a possibilidade de a gente ser confundido com mais do mesmo, existe. Eu acho que o PT é um partido que ainda tem um baita futuro, ou seja, tem muita estrada pela frente, mas, para poder percorrer essa estrada, tem que ser piscando a seta para a esquerda. É isso, Gerardo. Obrigado.